e muito bem vamos iniciando nosso plantão policial nesta quarta-feira dia quatorze de junho de dois mil e vinte e três as informações que você também acompanha pelo canal do YouTube no Márcio Giroá aproveita e faça sua inscrição é de graça não custa nada e você sempre fica bem informado de tudo que acontece em Giroá e também na nossa região você vai ficar sabendo então as informações do nosso plantão de hoje morador Giroense morre em acidente na BR dois oito cinco homem encontrado morto em via pública em Santo Ângelo mulher sofre queda de viaduto no trevo em Panambi a brigada militar de Santo Ângelo realiza a recuperação de veículo em situação de roubo idoso morre após ser atropelada na faixa de segurança em Passo Fundo caminhão colide com um poste em Antônio Prato duas pessoas morrem em acidente envolvendo o ônibus da banda família Anzoline Quatro policiais penais ficam feridos nem acidente na BR três oito meia então essas informações você acompanha agora nosso plantão policial com a primeira informação envolvendo morador Giroense né morador de Giroá Carlos Roberto da Rosa quarenta e um anos natural do município de Catuípe e morreu então nesse grave acidente por volta das treze horas de ontem na BR dois oito cinco em São Luiz Gonzaga a colisão tipo frontal foi entre um Chevrolet Cadete e uma cabionete Toyota no veículo então o Cadete na qual estava então morador Giroense o Carlos Roberto da Rosa o Cadete também placar em Santa Rosa inclusive né infelizmente estão no acidente na colisão acabou falecendo no local já o motorista da cabionete que é de São Paulo e que reside no Chile inclusive a caminhonete é emplacada no Chile a caminhonete é o Toyota o esse esse outro motorista acabou ficando ferido e foi encaminhado ao hospital de São Luiz Gonzaga não temos informações atualizadas sobre o estado de saúde deste outro motorista e os dois nos dois veículos estavam apenas os condutores então a vítima fatal foi identificada como sendo Carlos Roberto então da Rosa 41 anos conforme nós já falamos o Carlos que nasceu natural do município de Catuípe mas que residia há muitos anos no município aqui de Giroá inclusive Carlos constituiu família próprio ouvintes nossos agora relatando falando que muito triste sobre essa informação porque também teve convívio aí com com Carlos né e a gente pode verificar também nas redes sociais muita gente relatando e os sentimentos pela perca do amigo Carlos Roberto da Rosa 41 anos né então Carlos era casado tinha filhos também e uma notícia realmente muito lamentável né a profissão dele ele era motorista de caminhão né motorista de caminhão e as circunstâncias aí que levaram a colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades então não foram não foi divulgada como aconteceu é as circunstâncias que levaram então essa colisão infelizmente levou a óbito podemos dizer que o giro a esse né Carlos Roberto da Rosa 41 anos que há muitos muito tempo morava residia aqui em nosso município de Giroá então aos amigos aos familiares os nossos mais profundos sentimentos notícia que abalou ontem a tarde a comunidade giraense quando recebeu essa informação da morte eh de Carlos Roberto da Rosa 41 anos de idade aí na imagem o pessoal tá verificando inclusive a nossa live na imagem consegue verificar então o a a caminhonete Toyota na qual então aí o o brasileiro natural de São Paulo que reside no Chile conduzia e também o cadete na qual o giraense Carlos estava conduzindo né parece que na caminhonete Toyota estourou os airbags né e no cadete não no cadete não tem não não tem os airbags talvez porque o pessoal olha assim não não teve não teve é a parte onde fica o motorista ela não ficou digamos amassada ali segundo as imagens que nós estamos verificando né mas enfim a gente lamenta muito pela pelo fato ocorrido ontem então na BR 285 que vitimou então morador de Giroá Carlos Roberto da 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 Rosa então aos familiares e amigos os nossos sentimentos vamos para outra informação um homem é encontrado morto em via pública no município de Santo Ângelo então o homem foi encontrado morto em Santo Ângelo na manhã de ontem a ocorrência aconteceu no cruzamento das ruas dez de novembro com a Andradas ele foi identificado como sendo José Ferreira dos Anjos oitenta anos natural de bom Jesus mas morador aí do bairro Dites de Santo Ângelo então ele era natural ele era do Rio de Janeiro carioca né mas residia muitos anos então no em Santo Ângelo no bairro Dites acabou então aí em sendo encontrado morto e segundo a sua esposa ele estaria indo a rodoviária onde pegaria um ônibus para ir até a cidade de Cruzalta o óbito foi confirmado pelo SAMU e a suspeita e segundo as informações é que possa ter ocorrido mal súbito aí para esse senhor de oitenta anos de idade que foi encontrado morto em via pública no município de Santo Ângelo na manhã de ontem estava caindo aí na no cruzamento das ruas dez de novembro com a rua das Andradas mulher sofre queda de viaduto no trevo em Panambi por volta das quatorze e trinta de ontem então a equipe do SAMU foi acionada para atender uma vítima que estava caída em meia rodovia na BR dois oito e cinco no trevão em Panambi uma guarnição do corpo de bombeiros que se deslocava então para Santa Bárbara também auxiliou no trabalho do resgate que foi encaminhado para o pronto-socorro do hospital então de Panambi segundo informações a mulher com idade de trinta e oito anos estava consciente mas com ferimentos na região da face abdômen e coluna as causas da queda não foram divulgadas apenas relatos de populares que momentos antes teriam avistados a vítima próxima ao guarda-reio aí do viaduto e que tudo indica que a mesma tenha sofrido uma queda o trânsito chegou a ficar interrompido nos dois sentidos por alguns instantes para resgate da vítima em meia rodovia a brigada militar foi acionada para acompanhar a ocorrência e então até o início da noite de ontem as informações é passada que a vítima passou por exames e o seu estado de saúde era estável a identidade da vítima aí não havia sido repassada bom chegando a informação agora que infelizmente essa senhora morreu então agora pouco nessa manhã a informação chegou atualizada agora e a gente vai verificar se conseguimos já o nome da 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 vítima está identificada sim agora o nome dela é Andréa Fátima Santos da Rocha trinta e oito anos né então ela acabou caindo do viaduto vindo a colidir no asfalto da BR dois oito cinco então na tarde de ontem Andréa então ela chegou a ser socorrido pela equipe SAMU mas infelizmente acabou então é nessa início dessa manhã nessa madrugada então aí acabou não resistindo e veio então a óbito informações da PB News e também ainda do RB Notícias informações atualizadas repassadas pelo Rafael Belmonte confirmando então a morte infelizmente desta desta mulher né que acabou caindo do viaduto em Panambi A Brigada Militar através do sétimo RP Mont de Santo Ângelo realizou recuperação de veículo em situação de roubo os policiais estão militares né recuperaram um veículo em situação de roubo no bairro Dornelis em Santo Ângelo após consulta em inspeções no veículo uma export foi constatado que a placa estava clonada sendo ainda então verificado que a original o veículo estava em situação de roubo desde desde o de outubro do ano passado na cidade de São Leopoldo diante do fato foi preso o indivíduo que estava com o veículo e apresentaram então a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis para só um idoso morre após ser atropelado na faixa de segurança em passo fundo um idoso de oitenta e três anos acabou então morrendo após ser atropelado no centro de passo fundo na manhã da última segunda-feira ele atravessava pela faixa de segurança entre as ruas general Osório e capitão eleutério quando foi atingido por um veículo um jipe por volta das 11 horas e 40 minutos de acordo com as informações da polícia civil a vítima foi identificada como Sérgio Correa Revelhauques após o acidente ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e foi encaminhado para o hospital São Vicente de Paulo mas não resistiu aos ferimentos o caso será investigado pela delegacia de homicídios e proteção de passo fundo inclusive tem imagens é do atropelamento né a gente não vai passar aqui apenas tem uma foto quem tá olhando aí nossa live tem a foto do senhor atravessando a local atravessando aí a rua mas é a questão da faixa de segurança né sempre tem que ter atenção o pedestre ele precisa primeiro parar olhar para um lado olhar para o outro e verificar se o motorista o percebeu a minha faixa de segurança é eu tenho direito tenho claro tem mas tem que cuidar porque aí depois quem só quem leva pior sempre é o pedestre então às vezes tem pedestres que atravessa aqui em geral mesmo a gente já vê esses jovens às vezes atravessando a faixa de segurança sem olhar para os lados cabeça baixa olhando para o telefone tá eu não tô dizendo que foi esse caso esse senhor de o pedestre elezando com certeza não estava não estava com o celular não estava só que claro foi atravessar a faixa de segurança infelizmente talvez o não sabe a circunstância o motorista acabou não percebendo acabou então atropelando e vem a óbito infelizmente esse senhor de oitenta e três anos lá em passo fundo caminhão colide com poste em Antônio Prado então foi na manhã de ontem por volta das seis horas e quarenta e cinco minutos um caminhão bateu em um poste na IRS cento e vinte e dois no quilômetro cento e vinte e oito próximo ao trevo de acesso à cidade de Antônio Prado ninguém se feriu apenas danos materiais conforme você consegue verificar da nossa live aqui da noventa e oito duas pessoas morrem em acidente envolvendo ônibus da banda da família Azuline o acidente então na PR duzentos e oitenta em Clevelândia no sudoeste e sudoeste do Paraná envolvendo um carro e um ônibus que conduzia a banda família Azuline de Francisco Beltrão provocou a morte de duas pessoas a ocorrência foi registrada então na madrugada desta quarta-feira conforme o relato da cantora Taina Azuline que estava no ônibus um carro invadiu a pista contrária o motorista da banda tentou fazer uma manobra para desviar mas não conseguiu impedir a colisão com impacto o ônibus acabou então saindo da pista o motorista do carro que ainda não teve a identidade divulgada pelas autoridades policiais e o condutor da banda morreram no local de acordo com a cantora Jalinton Martins era um irmão de estrada e que com muita garra salvou a todos pela forma que conduziu entre os demais envolvidos pelo menos dez pessoas tiveram ferimentos leves a família Azuline percorre o país especialmente na região sul com repertório marcado por músicas gaúchas eruditas e italianas no palco Taina divide os microfones com a irmã Tairine né a Taina divide então os microfones com a irmã Tairine as causas do acidente não estão sendo apuradas olha só quatro policiais penais ficaram gravemente feridos em acidente na BR-386 por volta das quatro e meia da tarde de ontem a PRF atendeu então esse acidente entre uma viatura da SUSEP e um caminhão na BR-386 no quilômetro 278 em São José do Herval neste acidente ficaram gravemente ferido quatro policiais penais que seguem até o até seguindo até o momento aí o hospital de caridade e de frequente para atendimento né segundo as informações da polícia não havia nenhum apenado na viatura e a traficabilidade seguiu normal naquele local que ocorreu então o acidente né então foram essas as informações na área da segurança pública no nosso plantão policial e aí Legenda por Sônia Ruberti